Coi, Magel, bebra-la, coxucarte de Keltan Só com a TV, Magelha, deixa-lhe-ne o dom Ljubo Morambari, vladinela Digojnikov, a mi veem, na magila Ljubo Morambari, vladinela Digojnikov, a mi veem, na magila Aman, 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 aman Esa apkendar, aman, aman Batzar kana, batzar pijena Gebo domo, ma gecho de boza vena Muzica 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 Na merilo da lava Vigna da copinhava Odolice e paxolê Vigna no céu por Roma Já grula peca estará vindo lá Adaya a música Família, casa, rola, ropare, alamã, ropa, bonita Vigna de paixolê 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 Salma, salpo, vovo, 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 vovo! Ou a que Deus te obreje A biloto chavo Sabiloto fritzo Tomei la cosa tesi nini Cotei ribisciam Cotei ribisciam Acabasile to su no Tekiqen genegem Cotei ribisciam Cotei ribisciam Ilioc Música 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 Música